MÚSICA 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 Bom galerinha, Roosevelt Potec de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne Eita nóis É a felicidade aí galerinha Tamo aqui no jogo Monster Hunter Iceborne Aqui mais uma vez Eu tô trazendo pra vocês aqui Mais uma de minhas builds De fuzil arco leve né O LBG Onde eu encaro o Zinogre Tenebroso Galera É isso aí Uma build aí que eu fiz pra estar encarando aí O Zinogre Tenebroso Então vamos lá Eu vou estar falando dela Vou estar mostrando a vocês e logo em seguida Vamos estar encarando aí o Zinogre Tenebroso Pra vocês verem aí a eficiência da build Beleza galerinha Mas antes disso não esqueça daquela chinelada no joinha Pra quem puder compartilhar meu trabalho Chamar os amiguinhos para virem conhecer Se inscreverem né Ajuda demais aí o canal a crescer Então partiu e vamos lá Vambora Bom Primeiramente eu tô utilizando aqui galera O Bombardeiro Kijar de Raio Eu tô utilizando essa skin aqui Que é a skin do Zinogre normal Pois o Zinogre normal tem dano de raio Com o Bombardeiro Kijar de Raio Também né Raio eu achei bacana botei essa skin Beleza galera Então estamos aqui com o Bombardeiro aqui Kijar de Raio É um belo fuzil arco leve aqui É... Tô utilizando aqui a muleta de choque Nível... Nível 5 O... Reforço de vida e manto temporal Galera É... O meu ataque tá 348 Afinidade de 30% No desvio abaixo 3 supressor de recuo Modo personalizado E o alcance próximo Defesa 955 É... Fogo 10 3 água Raio 9 Menos 7 aqui de gelo E 1 de dragão Galera Beleza Então 7 que eu tô utilizando São esses aqui Tô utilizando aqui 3 partes Da aqui da Safjiva né O elmo As... Aqui as... Luvas né E as perneiras E 2 partes aqui Do Rajang Furioso Bom vamos lá O elmo O que ele vai nos dar aqui? O elmo vai nos dar reforço crítico Galera O engaste nível 4 E 2 níveis 1 No peitoral aqui do Rajang né Que é a veste grandiosa Beta mais Ele vai nos dar poder máximo E o engaste nível 3 E 2 engastes níveis É... E o engaste nível 2 É... Antes disso Utilizando 3 partes aqui da Safjiva Vai habilitar o selo da Safjiva Que aumenta Né O... O dano elemental né E status anormais aqui É... Com arma e punho Né... Do... Do... Do nosso tiro aqui Que vai ser Baseado em Munição de raio Galera O nosso munição É raio Então tá ali ó Munição de raio Rápido É... Disparo rápido É o que nós iremos utilizar Aqui no sinogre tenebroso É... A veste grandiosa aqui do Rajang né Furioso Eu tô utilizando duas partes dela Ela vai nos dar vontade de Rajang Que aumenta o nível máximo da habilidade aqui Poder máximo Que eu acho bem interessante No avan braço nós temos aqui É... Resistência flúvio não interessa Mas tem um engaste nível 4 E dois engastes nível 2 Né... Nível... Nível 2 ali Cinturão aqui grandioso Beta mais Poder máximo nível 2 O engaste nível 4 O engaste nível 2 O engaste nível 1 E as perneiras aqui da Safjiva Que tem reforço crítico E... Ainda vem um poder máximozinho ali E tem um engaste nível 3 O engaste nível 2 E o engaste nível 1 Tá aqui o set Que eu fiz aqui Né... É... Pra tá encarando aí O sinogre tenebroso É... É... Vamos tá aqui Agora vamos dar uma olhada aqui Nos adornos É... Bom... Esse bombardeiro Que já ar do rei Né... Aqui Ele já vem com engaste Né... Bem interessante Ele já vem com engaste nível 1 Então eu resolvi pôr aqui Uma joia de vitalidade É... Na coroa É... Cristada da Safjiva Beta mais Eu botei furor Nível 4 Uma especialista Uma regeneração Na veste grandiosa Beta mais Mais uma especialista E uma atenuadora No avambraços É... Jóia de descarregamento Com glutão Duas Atenuadora Mais... É... Aqui no... No cinto aqui Grandioso Jóia de descarregamento Mais uma glutão Crítico E uma vitalidade E aqui nas botas Eu botei Jóia de descarregamento 3 Furor E mais uma vitalidade Aqui galerinha Beleza Então aqui são os Adornos que eu utilizo Nessa build As habilidades Estão daquele jeito O poder máximo Pra quem não sabe Né O poder máximo Ele... É isso aqui Ó É... Aumenta a afinidade Né Se o vigor ficar cheio Por um tempo Então tá no máximo Tá nível 5 Ali ó Aumenta a afinidade Em 40% Assim que a barra de vigor Enche Entendeu? Então a barra de vigor Sempre vai estar cheinha Né Sempre não Né De vez em quando A gente vai dar aquela Roladinha pra escapar Ou correr Mas na maioria Do... 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 Da batalha Vai estar cheia Então poder máximo No máximo O... Ataque de raio Tá nível 5 Reforço de vida também É... Tá no máximo Mais munição Ficou no máximo Olho crítico Eu deixei em 3 Né Tá em 3 ali É... Reforço crítico 3 Exploração de fraqueza 3 Indignação 3 Comer rapidamente Que é o glutão Nível 2 Poder... É... Velocidade de regeneração Nível 1 Então tá aqui a build Que eu montei E... Vamos lá Né Vamos lá É... Vamos tá encarando Né Agora o Zinogre Né Tenebroso É... Pra quem não sabe Os... As armas Kijar Né Que se pega Lá na Curva Tarot Do jogo base Né Ela já tem Elemento crítico Tá ali ó Elemento crítico Nível 1 Bem interessante Esse elemento crítico Aqui Ele aumenta o dano Dos elementos Fogo, água, raio, gelo E dragão Em acertos críticos Então Por isso que ela É diferenciada É uma arma aí Muito boa aí De ser utilizada aí Então vambora galera Vamos lá Sem enrolação Partir pro Zinogre Tenebroso Pra vocês verem aí A build Belezinha Então vambora Vem comigo Estamos aqui nele Galerinha O Zinogre Tenebroso Está passeando Por aqui E vambora Então vamos começar A atacar Vambora Pra quem não sabe Esse Zinogre Aqui Ele recebe Bastante dano De raio Diferente Do outro Zinogre Que recebe Dano de gelo Vamos dar Aquela envenenadinha Nele Bom Se bufou Danuzinho Tá bacana Galera 64 Nas partes Né Nas partes Aí Quebráveis Ah bicho Deu dano Deu dano de dragão Né Leve nula fruta Galera É bom Levar nula fruta Pra não tomar Esse status De dragão Que ele te provoca Assim que ele te acerta Então Bem interessante Aí Levar nula fruta Com vocês Bom Ficou bolado Hein Ó 64 É o danozinho Da criança 33 Então é um dano Muito bom Galera Desses Pogisarcos Aqui Já Né Daí Né Achei bem bacana É um danozinho Fica quieto Bicho Fica quieto Bicho Fica quieto Se bufou De novo Bora Tá bom Agora é hora É hora do pulinho Quebrou Quebramos o chifrezinho Já galera Já foi o chifre Passa a boia Ó bicho Se vai embora Vai logo Não fica berrando Né Bom Aproveitar Aquele cara Foi pra lá A gente volta Aqui no acampamento E pega mais muniçãozinha De raio Bom desempenho Bom desempenho Galera É um bom desempenho Bem bacana É Outra parte Também Né Aí do De sete Que ficaria legal Aqui Né Poderia ser Também do Braquídeos Galera O braquídeo Escolérico Né O braquídeo Escolérico Também Poderia ser Aí É Uma boa pedida Né Em lugar Do peitoral Né E Do cinturão Do rajang Né Poderia também Ser uma boa Também bem interessante Mas eu resolvi Pôr aqui O do rajang O rajang Tá bom Resultado muito bom Bem bacana Resultado muito bom Tiramos o buff Bom Esse espterodátero Ele fica em cima De vocês E fica atrapalhando Ele tá em cima De mim Enchendo minha paciência Valeu rajang Mata mesmo Rajang não Zinugre Mata ele mesmo Zinugre Ó E enche o saco Ó Não consegui recuperar O meu lar Eita Ei Que dor Caiu Montar as bombinhas Aqui É uma quedinha Agora é hora Da pulação Dele Bom Vamos deixar ele pular Pra aqui Pronto Ele não é um bicho difícil Galera Basta vocês Pertarem atenção Na hora certa Que vocês Tem que Pular Desviar E não é difícil O movimento dele É básico É um movimento Simples Desviar Bom, tá quebrando Quebramos aí os dois chifres dele Já vai embora Vai pra onde agora? Bem, tá no ruim galera Agora é só capturar É só ir pro abraço Cadê o negocinho que deixou? Ah, aqui ó O materialzinho dele Inseto dragofádico Agora é só ir pro abraço Galerinha, vamos capturar o mesmo Vamos ver se ele vai mimir Não vai mimir ainda? Então Botar aqui o negócio aqui Esperar ele cair A armadilhinha de choque E capturado galerinha Tá aí ó Buildzinha de boa Contra o Rajang Tenebroso De fuzil arco leve Munição de raio galera Show galera Antes eu utilizava aí né Eu não falei O fuzil arco leve da Saf Que já ar de raio Superou aí O da Saf e Geva galera Belezinha Então é isso aí Valeu galerinha Até a próxima build Fui Fui E... Amém.